Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu estou em São Francisco, na Gerais, as margens do rio São Francisco, onde o nosso rio São Francisco hoje, ele está aí medindo hoje, o nível dele atual é 10 metros e 12 centímetros, na régua aí, onde está uma aglomeração muito boa de pessoas, o turismo, pessoas vendo o evento. Estamos aqui em frente à igreja de São José, que é mais conhecida por igreja matriz, muito animação mesmo, churrasquinho, o pessoal vendendo as coisinhas e lá para baixo, o pessoal, uns vendendo cervejante, sentado dentro da água, uma coisa muito linda. Para onde você olhar aqui as margens dessa orla aqui, o pessoal está apreciando tanta beleza de eslubração que o nosso rio São Francisco, nessa posição, ela atrai muito pessoas devido ao pôr do sol. E é isso aí galera, a questão que é agora o seguinte, é o rio subindo, não está chovendo, mas o rio não para de chover, graças a Deus, devido, principalmente, por causa mesmo, é só da ponte da Barra de Três Maria, que não para de soltar, galera. Temos aqui, eu amo São Francisco, muito grande ali no coração, coisa mais linda. Um peixe aí, feito todo de material reciclado. E São Francisco é assim, só animação, só alegria mesmo, o pessoal está bem atrativo devido ao rio. Então, mais um abraço para vocês, né, até o próximo vídeo aí. Nosso rio aqui é uma posição linda demais de se ver, nesse cais aqui, nessa orla aqui. Aí. Falou então, pessoal, até o próximo vídeo. Falou então, tchau.